Acorda aqui pra quem quiser Eu não quero Não, não quero Puxou Tem cara aqui a careca, cara aqui Puxou, puxou a careca Tá morto Nossa 26 White Meu Deus Dormiu Cê é louco, pai Matei 3 sem levar 1 dano Agora levei dano Muito Eu tô muito sozinho Eu vou sair daqui Meu squad e o inimigo precisam de ajuda de vocês Tô aqui, pai Tem uns caras aqui Sem Sem Calma Calma Caralho, esses caras vão reto de longe, velho Tô muito meado Tem que ir, Francesco Francesco, olha o seu lado Ó, o cara em cima da casa, aqui ó Do seu lado, Francesco Francesco, Francesco O que? O que? O que? O que? O que? Para, Francesco Agora é hora disso Tá vindo, cara Eu não sei como é que é o arco Não é porque eles estão apertando toda hora Ah, constrói Jack Sai daqui Sai daqui Cara, tem 30 caras de Sniper Cara, tem 30 caras de Sniper Eu vou lá atirar Mano, é nós e eles É squad pro squad, Jack É o squad que nos matou Pega, compra a Mini aqui atrás, ó Gordo Felipe Vai, vai Tá vindo Ai, que tipo É o carro que é? É o carro que ele é! Ai, que tipo Diga é o carro que eleenceu Sobre! Sobre! Não consegue mais Não vá sair 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 Tá esmarrado Tem 20 artes naquele ali, caraca. 15. Quer roxar? Bora, bora, bora. Bora roxar, caraca. Bora. Bora, bora. Ih, é vida. Vou tentar pegar. Estourei um. Nossa, que bala. Dá não, dá não. Para comigo. Matei um. Vamos pegar esse drop aqui rápido. Para aí, apontou. Tem um best, caraca. Tem um best ali. Ah, bem ali. Não tem nada aqui. Ah, mano. Não tem nada nessa besta. Está aqui embaixo, Ruth. Cara, está aqui embaixo, caraca. Está embaixo, está embaixo. Está em cima, não. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está louco. Ah, eles estão ali naquele oracente que eles estão. Eles estão andando na montanha aqui, olha. Comigo é Kubuta. Vou dar a volta. Olha, eu estou aqui. Está aqui comigo. O quê? Na vida. Batei. Entra, entra, entra. Sai, cara. Deixa eu pegar a parede. Está lá, aqui. Aqui. Olha quem entra, mano. Aqui. Com a mão. Com a mão. Eu tenho dinheiro de boa. Ela está com dinheiro de boa. Ah, socorro. Socorro. Com a mão. Tem kit, cara? Eu tenho kit, Jack. Obrigado. Ah, me ajuda o Francisco. Me ajuda o Francisco. Então pensa, cara. Então tem o cara aqui. Ajuda lá, Jack. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir? Valeu. Pode ir, pode ir. Obrigado. Vai, Jack. Aqui é dois e um, Jack. Bora. Vai, deixar para vocês dois, hein. Pode ir, só para dançar aqui. Eita, pega. Não, está na vida. Está na vida. Estourei muito, estourei muito. Vai, cara. Está na vida. Olha, pegou a parede aqui. Me salva, me salva. Olha, Jack. Jack, vai. Ah, Jack. Não vi tudo. Mano, senão ele morreu. O cara vai fazer 4v1, velho. Senão ele morreu. São 3v1. Ajuda, ajuda. 4, você morreu para ele também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa, amassou, cara. Amassou. É a docinha dele. Relaxa, Francesco. O pai está aqui, velho. O pai está on, mano. Que docinha é essa, mano? É do Midas, pai. O louco, não conhece tão? Esqueça. Esqueça tudo.